Bom dia a todos. É um enorme prazer e uma honra hoje apresentar a professora Helena Nader, a palestrante na nossa disciplina de seminários do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular da UFR. Eu gostaria de destacar que essa disciplina é coordenada de forma conjunta, então atualmente por mim, a professora Andréia Senfi Ribeiro e a doutora Marina Trombeta Lima, e a proposta dessa disciplina é trazer a cada semana um palestrante de destaque na ciência, instigando o conhecimento e inspirando nossos alunos. Então, tendo em vista que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, lançou um livro contando a trajetória da ciência no Brasil em suas sete décadas de atuação, nós consideramos que seria um tema perfeito para ser abordado. E quando em contato com a SBPC, nós tivemos a honra e a felicidade de ter então a indicação da professora Helena Nader, a presidente de honra da SBPC, como nossa palestrante. Então, desde já, professora Helena, agradeço, gostaria muito de agradecer a sua atenção conosco, a sua disponibilidade de estar hoje aqui. Também gostaria de destacar que eu fico duplamente feliz por ser também docente do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFR e ter hoje a sua presença, né, sabendo de toda a sua trajetória, o seu histórico como professora, como pesquisadora do Departamento de Bioquímica da Unifesp. Então, considerando a relevância do tema, a presença da professora Helena conosco, nós decidimos tornar esse evento aberto, transmiti-lo pelo canal da UFR TV no YouTube e também convidar no professor, então, Edivaldo da Silva Trindade, diretor do setor de Ciências Biológicas, nosso diretor, e a nossa querida vice-reitora, professora Graciela Bolson de Muniz, para poder participar desse evento. Então, agradeço também imensamente a disponibilidade, a atenção e o aceite imediato a esse nosso convite. Nesse momento, então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Edivaldo, que vai destacar a trajetória científica, então, da professora Helena Nader. Agradeço muito, Edivaldo. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Principalmente gostaria de cumprimentar a nossa palestrante, a professora doutora Helena Nader, presidente de honra da SBPC, e muito nos honra nesse momento. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima vice-reitora, a professora Graciela Inês Bolson de Muniz. Além de vice-reitora, ela é amiga do setor de Ciências Biológicas, ela sempre diz que o coração dela é da Biológicas, e parece que é mesmo. A professora Graciela é sempre muito presente no setor. Gostaria de cumprimentar a professora Sheila, a professora Andréia e a doutora Marina, que organiza essa disciplina de seminários do Programa Pós-Geralização em Biologia Celular e Molecular, do qual eu também faço parte, também sou orientador e também tive a honra de ser coordenador do programa. Gostaria de cumprimentar a todos os estudantes presentes que estão fazendo disciplina, e a todos que nos assistem pelo YouTube. Bem, primeiro, queria destacar que, por conta da pandemia, embora tenha, logicamente, o lado triste, mas, por conta da pandemia, a gente teve que se ajustar, se adequar, e a pandemia tem nos ensinado muito, especialmente proporcionado oportunidades que a gente nunca tinha imaginado. Essa oportunidade de fazer uma disciplina remotamente, que a gente pode contar com palestrantes de renome, nesse caso, a professora Helena Nath, e também torná-la ao vivo e gravada, para que outros colegas possam assistir, é um aprendizado muito importante. Mas, aqui, na qualidade de diretor do setor, me pediram para apresentar a palestrante, mas eu vou quebrar um pouco do protocolo, e vou apresentá-la de um modo um pouco informal, porque eu fui orientado da professora Helena, e considero um filho científico da professora Helena. Então, professora, vou fazer uma apresentação um pouco informal, mas, do meu ponto de vista. Primeiro, eu queria destacar para vocês que a professora Helena, ela é... Bem, eu conheci a professora Helena em 1996. Dia 29 de março de 1996, eu procurei fazer estágio de iniciação científica. A professora Helena me aceitou, e, além disso, eu queria destacar que, em 1996, a professora Helena já era professora titular da cadeira de bioquímica do Departamento de Bioquímica, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que ela tanto gosta, e eu também, de chamar de antiga Escola Paulista de Medicina. A professora, quando eu conheci, também já era pesquisador 1A do CNPq, e também já era membro da Academia Brasileira de Ciências. Mas, assim, me aceitou a fazer o estágio de iniciação científica, e quem olha a minha trajetória pode observar que eu desenvolvi a graduação em uma universidade particular, na Unisa, e a professora, além de me orientar, ela foi comigo, na banca, defender a minha monografia. Fiquei muito honrado, e, enfim, para a universidade também, na Academia, foi uma honra muito grande. Bem, professora, eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com a professora durante 10 anos consecutivos, onde eu fiz minha iniciação científica, aperfeiçoamento científico, que hoje já não existe mais, depois eu fiz mestrado, doutorado e o pós-doutorado. Durante 10 anos, eu tive a honra de ser orientado. Também ser co-orientado o professor Dietrich, dois nomes importantes da ciência brasileira. Vou fazer uma colinha aqui. Eu estou na Universidade Federal do Paraná desde 2006, e desde então a gente mantém uma colaboração contínua. Então, minha vida inteira, minha trajetória inteira científica, tem orientado ou colaboração com a professora Helena. Se hoje eu sou orientador no programa de pós-graduação, se hoje eu sou docente na Universidade Federal do Paraná, uma das melhores do país, se hoje eu sou diretor desse setor, do setor de ciências biológicas, que contribui com 30% da produção científica dessa universidade, se hoje eu sou pesquisador, graças à professora Helena, graças à oportunidade que ela me deu, graças à orientação precisa, cuidadosa e atenta. A professora Helena, durante a minha trajetória na Unifesp, ela desenvolveu, ela participou de vários cargos, além de chefia do departamento, foi diretora do Instituto do IFAR, foi pró-reitor de graduação, pró-reitor de pós-graduação, e, mesmo assim, sempre muito presente, sempre muito atenta com todas as orientações de todos os seus estudantes. A professora Helena, recentemente, ela foi presidente da Sociedade Brasileira com o Progresso da Ciência, por dois mandatos consecutivos, a professora mulher aposidia a Sociedade, ela atualmente, ela é, ela é membro da, ela é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, e, deixa eu ver minha colinha aqui, descansando que eu não posso se ver, a professora Helena, durante sua trajetória, ela também foi membro do, do CEAD, do CNPQ, de Bioquímica, e também foi coordenadora adjunta da Ciência Biológica 2. A professora Helena sempre teve muito presente na Universidade Federal do Paraná, ou discutindo assuntos relevantes da ciência, como representante da STPC, especialmente, quero destacar sua participação fundamental durante o, durante a aprovação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e veio na nossa instituição discutir conosco sobre o Marco Legal, em várias outras ocasiões. A professora Helena também, a gente, roubava ela um pouco, para ela poder, durante essas visitas institucionais, para ela poder também avaliar o nosso programa, discutir um pouco com nossos colegas, discutir com os colegas dos programas da Universidade Federal do Paraná, que são da Ciência Biológica 2. Sempre com um olhar muito crítico, atento, com uma crítica construtiva. Bem, já disse que ela foi presidente da STPC, e hoje ela é presidente de honra da STPC. Mas, a professora Helena, em 2002, ela foi agraciada com um título de comendador, comendador da República, numa linha, que é da Ciência Nacional. mas, em 2008, ela recebeu também uma comenda que se chama Merto Gran Cruz, que é a maior comenda que é entregue. E, este ano, a professora Helena foi agraciada pelo prêmio Almirante Álvaro Alberto, a maior honraria a um cientista nacional. Quero fazer, dá para a gente fazer uma comparação ao prêmio Nobel Nacional. Eu não sabia, mas no discurso da professora Helena, e até quem não teve a chance de assistir, está no YouTube, a professora Helena destaca quem foi Almirante Álvaro Alberto, foi o primeiro presidente do STPC. Ela conta um pouco sobre a importância desse título, desse prêmio. Então, estamos hoje diante de uma das pessoas mais importantes na Ciência Nacional. Além disso, a professora Helena sempre teve uma contribuição muito próxima em defesa da ciência brasileira, seja como docente, seja como pro-reitora, seja como coordenadora de uma área da CAPES, seja como a integrante da STPC, seja como presidente da STPC, e agora como vice-presidente da ADC. Uma voz muito ativa, muito importante e ouvida. graças a isso, a indicação da STPC foi perfeita em indicar o seu nome para apresentar a trajetória dos 70 anos da sociedade brasileira do progresso da ciência em benefício da ciência no Brasil. Portanto, o meu relato pessoal é um relato de admiração, admiração pela profissional, mas também a admiração pela pessoa. O Sr. Helena é uma grande cientista, uma grande líder e também uma grande pessoa. E também o meu respeito, o respeito pelo profissional que é. E a gratidão. A gratidão comum dos seus estudantes que também foi homenageada naquele prêmio, onde a senhora coloca de uma forma muito clara que também os seus estudantes também estavam sendo lembrados naquele momento. Então, também como o Sr. Orientado, agradeço também a sociedade brasileira, as sociedades que integram a ciência nacional de reconhecer o prêmio ao professor Heleno. Professora, é um prazer muito grande, uma honra muito grande sempre tê-la em nossa universidade, neste momento de forma virtual, mas gostaria de agradecer por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Obrigado. Obrigada, Edivaldo. Nesse momento, então, na sequência, eu passo a palavra para a professora Graciela Muniz, nossa vice-reitora, que conduz a gestão da nossa universidade, tendo sempre a pesquisa e a ciência como destaque. Então, agradeço muito sua presença hoje, Graciela, fica à vontade. Novamente, bom dia a todos. É uma grande honra poder estar aqui hoje e queria cumprimentar, agradecer a Sheila, a Marina e a Andrea por a organização disso, deste evento e de trazer a nossa querida presidenta honorária de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná, não só da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, sino também da nossa instituição e ela já teve uma trajetória aqui no estado do Paraná, queria cumprimentar todos os estudantes que fazem parte que são nosso porquê nós estamos aqui hoje conduzindo a universidade, conduzindo esse programa maravilhoso de pós-graduação de vocês e queria cumprimentar meu querido amigo diretor do setor de biológicas e ela tem razão de eu ter um carinho muito especial por todos vocês lá do setor de biológicas e todas essas mulheres cientistas, os homens também têm uma admiração e respeito e na verdade eu sempre fui muito bem acolhida desde meus inícios por uma afinidade por ser engenheira florestal e agora é uma grande honra querida Helena ter ela aqui é uma grande responsabilidade estar aqui ao lado dessa grande mulher mãe cientista pesquisadora que é uma trajetória que inspira não apenas jovens meninas os homens também que querem fazer ciência e sua atitude e seu pensamento servem também de estímulo para todos os brasileiros brasileiros e também para o mundo pensarem coletivamente lutarem pela equidade de gênero pela qualidade de ciência da educação em prol do desenvolvimento do nosso país além de brilhante trajetória Helena também é uma ferreira defensora da ciência e da educação brasileira quando esteve como presidente da Sociedade Brasileira de Ciência junto com o parlamento e executivo teve um trabalho assim em prol da ciência da tecnologia da inovação e que foi nesse empreitado uma das principais responsáveis pelo novo marco legal da ciência da tecnologia e da inovação e todos os prêmios que recebeu isso ela merece todos os prêmios o mais importante é essa integridade como mulher como pesquisadora e e é uma e nesse momento de uma pandemia que nós estamos num momento que nós temos que repensar constantemente tudo desde o ensino nossa pesquisa nossa formação de recursos humanos estamos em um momento que neste caos que nos obrigou esse coronavírus agora é para repensar nossa vida que estamos fazendo aqui como nós vamos a mudar como podemos auxiliar para um novo paradigma que se está projetando aí por isso que eu falo que agora aprendi a viver cada momento como se fosse o último com muita gratidão e tentando projetar ou melhor um futuro brilhante só projetar sim e deixar que as coisas dia a dia a gente construa um país melhor e nós estamos precisando muito de pessoas como Helena como essa juventude da Sheila da Andrea da Marina e de pessoas como Edivaldo do Emmanuel que são pessoas que têm um foco comum no ser humano na dignidade no respeito na ética e nos valores e vamos juntos a lutar com sempre Helena com nossa Universidade Federal do Paraná que você é nossa presidente de honra de nossa instituição então seja bem-vinda e sempre é um orgulho a última vez que eu vi você foi lá em março quando recebeu o prêmio e sempre me cheia de orgulho poder estar trabalhando junto participar junto com você em qualquer evento sempre é uma honra e seja muito bem-vinda virtualmente em nossa casa obrigada Bom então após essas boas-vindas professora Helena essa apresentação gostaria de passar a palavra para a senhora e para proferir a palestra então intitulada 70 anos da SBPC as lutas e conquistas da ciência brasileira muito obrigada muito obrigada Sheila eu quero em teu nome agradecer a Marina e a Andrea pelo convite quero agradecer muito as palavras carinhosas da minha querida amiga Graciela vice-reitora da UFPR que eu admiro profundamente o trabalho desde dos vários cargos que você teve e de como você mudou para na minha visão para melhor ainda os caminhos da universidade realmente eu brinco que ela só tem um defeito ela é dos los hermanos mas tirando isso o resto dela é perfeito mas de verdade obrigada Graciela desculpa esse é o mesmo fala vice-governador que o único defeito que eu tenho que sou meu querido filho Edivaldo eu já chorei já deu para vocês verem estou muito emocionada quero agradecer muito o convite as palavras e dizer a cada um dos que estão aqui nos ouvindo a todas e todos um forte abraço muito obrigado por estarem aqui e eu também não poderia deixar de saudar e me solidarizar com os quase 160 mil mortos por essa doença no nosso país me solidarizar com os pais as mães os filhos os avós tios os amigos desses brasileiros e brasileiras que infelizmente sucumbiram a essa doença então falar de ciência falar deste livro que está aqui que eu vou depois mostrar para vocês é é muito muito importante para mim eu quero agradecer essa oportunidade e gostaria de inicialmente contar um pouco do do porquê desse livro e depois mostrar alguns capítulos e ver se eu motivo as pessoas a entrarem no site baixarem e lerem o livro bom porquê desse livro eu sou de formação eu sou da segunda turma do curso de ciências biomédicas da escola paulista de medicina na época hoje universidade federal de são paula ainda escola paulista uma das e embora das áreas ditas desumanas né eu não sou das humanidades eu adoro ler e adoro história e eu sempre disse você não pode planejar o seu futuro se você não conhece o seu passado então a SBPC sociedade brasileira para o progresso da ciência vocês vão ver ela começa em 1948 eu sou sócia desde a minha graduação 1969 eu sou das primeiras sócias dessa sociedade estudante ainda e nunca deixei de pertencer a SBPC sou sócia de outras sociedades que surgiram do bojo da SBPC como a sociedade de bioquímica e biologia molecular de biologia celular e assim por diante então quando a SBPC completou 70 anos que ela é de 1948 então ela este ano completou 72 anos de vida eu decidi que precisava resgatar a história e para resgatar essa história na verdade antes quando eu fui na verdade eu fiquei 10 anos na SBPC que eu fiquei 3 anos e meio como vice-presidente do presidente Marco Antônio Raup e depois ministro de ciência e tecnologia e 3 mandatos como presidente 3 mandatos e um pedacinho então eu quando eu vi a história que tinha lá e a necessidade de ter aqueles documentos organizados de ter uma memória eu saí buscando recursos para fazer esse centro de memória e a gente criou o centro de memória Amélia Hamburger que foi uma que trabalhou durante vários anos tentando fazer essa memória e a gente deu o nome a ela infelizmente ela já tinha falecido quando a gente conseguiu inaugurar então com todos aqueles documentos eu falei a gente precisa ter um livro eu não sou escritora e eu vou mostrar para vocês como que esse livro foi feito quem é que escreveu escreveram esses capítulos e vocês acham que é importante ter isso hoje eu acho que mais do que nunca mais do que nunca num país que está partindo para o modismo de fora o Brasil está copiando modelos a sociedade brasileira não é essa a sociedade brasileira é uma sociedade amiga respeitosa que aceita a todos diferenças e nós por motivos que não cabe aqui julgar estamos trazendo posturas externas para dentro da nossa sociedade e entre elas negação da ciência imagina galileu galilei já virou no túmulo algumas vezes com a terra plana como é que foi as caravelas saíram num plano e caíram como é que elas chegaram do outro lado ela é um quadrado mundo um retângulo então esses absurdos estão como também eu até recomendo nós vamos inclusive na ABC estamos com um grupo de trabalho para escrever para a população de uma forma simplificada a teoria da evolução né então a própria igreja católica coloca em várias das encíclicas de alguns papas que a religião não conflita com a evolução porque hoje nós estamos negando a evolução negando quantos anos existe o mundo estamos negando que existem outros planetas então preservar a ciência é só contendo documentos e esta sociedade né eu escrevi vocês vão ver porque foi era um desejo que eu tinha só que eu não saberia escrever nem teria condições vocês vão ver o livro tem mais de 500 fáticas então a gente convidou pessoas para escrever os diferentes capítulos mas eu escrevi uma breve apresentação e eu vou pegar uns pequenos trechos para ler para vocês porque salientam um pouco sobre a SBPC então é o prefácio que eu escrevi para o livro e eu coordenei sabemos que a ciência o desenvolvimento tecnológico a educação o meio ambiente a democracia e o estado de direito estamos entre os requisitos de valor imensurável para uma vida contemporânea e digna tanto dos cidadãos como das danções e quanto valeria uma instituição que trabalha pela evolução da ciência que propugna pela ciência pelo desenvolvimento tecnológico e pela educação universal e de qualidade que defende o meio ambiente que luta sem tréguas pela liberdade e pelo direito pleno dos cidadãos sabemos também que a essas indicações não há como responder mas ao menos podemos nos regurgizar pelo fato de essa instituição existir no Brasil e sabermos que ela está agora há mais de 70 anos entre nós brasileiros lutando não só pelas causas estritas da ciência mas também pelos desafios colocados para o país quando de sua fundação em 1948 a sociedade brasileira para o progresso da ciência SBPC tinha como foco trabalhar pela ciência em diferentes aspectos não havia então pretensões de imiscuir-se nas grandes questões do país mas peculiaridades da vida nacional lideram também essa missão que ela jamais recusou ao contrário se imbuiu das condições para realizá-la com dirigência e altruísmo nos 70 anos que preencheram os espaços 1948 a 2018 que trata o livro a ciência brasileira evoluiu consideravelmente cresceu em todos os parâmetros passou a contar com atores diversos integrados o suficiente para se constituir em um sistema de âmbito nacional e alcançou patamar de meritório destaque na ciência mundial houve obstáculos de diferentes naturezas e ordens de grandeza alguns previsíveis outros inesperados mas não a ponto de estagnar ou desanimar nossa comunidade científica isso é importante para o jovem principalmente não pode desanimar percalços sempre vão acontecer como disse a minha grande amiga vice-reitora Graciel vamos olhar para o futuro aproveitar o hoje da mesma maneira o Brasil também cresceu se transformou e enfrentou obstáculos os mais diversos certamente o maior e confeições mais graves na minha visão foi a ditadura militar de 1964 a 1985 que suprimiu direito e vidas tanto na integralidade do percurso experimentado pela ciência como em alguns dos caminhos sinuosos filiados pelo país a SBPC esteve presente para isso foi sempre liderada com dedicação por cientistas pesquisadores e professores que encararam suas passagens pela SBPC como contribuição ao avanço da sociedade brasileira assim a SBPC construiu representatividade junto da comunidade científica adquiriu confiança e respeito de outras instituições no Brasil e no exterior estabeleceu o diálogo com os poderes públicos e conquistou o reconhecimento da sociedade brasileira como um baluarte não apenas da ciência mas também de causas importantes para a nação essa é a SBPC que recentemente atingiu sete décadas de existência e cuja trajetória em seus principais aspectos apresentamos neste livro não se tratou de dar a essas páginas cores meramente festivas mas sim de fazer um registro comemorativo dos 70 anos da SBPC com os matizes fiéis a sua história e a sua realidade aí eu agradeço a FAPESP que me permitiu e de verdade tenho que agradecer deu financiamento para que essa obra pudesse acontecer eu também agradeço aos autores os jornalistas ao centro de memória e a várias outras pessoas e encerro com Carlos Drummond de Andrade eu sou vidrada em leitura em poesia gostaria tanto de ter o dom da palavra mas não deu talvez um dia numa outra época diz Drummond sou do tamanho daquilo que sinto que vejo e que faço e não do tamanho da minha estatura define bem a nossa SBPC pequena estrutura de pessoal menos de 20 funcionários muito menos localização em espaço modesto e recursos financeiros sempre restritos porém gigante no trabalho que realiza esse é o prefácio eu espero que eu tenha convencido algumas pessoas a ver o livro e eu vou mostrar algumas imagens contando o que que é esse livro se eu ainda tiver tempo pode ser? vou então tá bom vou compartilhar a tela tá certo então aqui tá dando pra vocês verem? ainda não ainda não? então vamos voltar vamos aqui de novo janela do aplicativo vamos por aqui janela do aplicativo compartilhar agora vai agora foi foi? foi foi então vamos lá e eu vou aqui então deixa eu suspender isso só porque que eu não tô conseguindo aqui não não tá indo bom deixa eu interromper só um minutinho eu problema ai que ódio que me dá isso a gente testou e funcionou é sempre assim vamos ver se volta agora compartilhar outra vez janela do aplicativo vamos aqui não tá não deu? deu gente? não ainda não ah não é possível ainda não e olha eu tô aqui vamos lá de novo esses aplicativos a gente tá se adaptando ainda dá um baio na gente é muito ai que desculpa pessoal eu posso agora tudo isso google chrome não está respondendo é é é sempre isso é o google ah meu deus que pena eu fiz uns slides muito legais que eu queria compartilhar com vocês vamos ver cancelar quer enviar pra gente enquanto a senhora vai falando a gente tenta passar peço desculpas caiu vocês viram é o google a gente paga pra esse miserável e ele apronta com a gente tá certo mas a gente vai conseguir porque nada nos impedirá aqui é este aqui janela do aplicativo compartilhar deu agora deu então deixa eu pôr pra mim agora agora sim então esse livro ciência para o Brasil 70 anos da sociedade brasileira para o progresso da ciência esse livro né ele foi feito pelo coordenado pelo jornalista que eu conheci na SBPC que só se dedica ao jornalismo científico e pela professora Wanda Lombolvani que era vice-presidente comigo na época que eu fui presidente pela terceira vez e a Wanda é farmacêutica trabalha com produtos naturais ela é da Unesp professora titular hoje ela é a presidente da Academia Brasileira de Ciências do Estado de São Paulo aqui sou eu antes da pandemia com cabelo bem curtido o livro são 15 capítulos a gente fez mil exemplares impressos né e ele tem um enfoque cronológico temático geográfico institucional e depois de imagens iconográficas no cronológico a gente olha bem o nascimento e a consolidação da SBPC de 48 a 64 depois o regime militar de 64 a 85 e a nova república até de 85 até 2018 e olhamos as reuniões anuais regionais divulgação científica educação meio ambiente inovação relações internacionais porque a SBPC quando a gente foi presidente nós internacionalizamos muito com as parceiras americana e europeia então deixa eu mostrar aqui para vocês vocês têm esses capítulos a abertura o que é e aqui Isaías Raul Isaías Raul é o cara que fez a revolução no Instituto Butantan mas o Isaías Raul está aqui nesse livro uma entrevista porque ele era estudante na época e era o sócio vivo mais antigo da SBPC então é a trajetória enriqueta e profícua de um dos fundadores da SBPC um estudante na época aí o capítulo um é sobre a fundação e nasce a SBPC cresce a ciência brasileira capítulo dois nós fizemos questão de chamar os anos de chumbo SBPC no governo dos generais de 1964 e 1985 onde nós reconhecemos no livro os acertos que foram feitos pela ditadura mas também apontamos os erros isso é contar a história e não reescrever a história capítulo três é a nova república colaboração sem colaboracionismo capítulo quatro reuniões anuais capítulo cinco as regionais capítulo seis divulgação capítulo sete a educação capítulo oito meio ambiente capítulo nove a inovação capítulo dez alô planeta SBPC no mundo e capítulo onze a federação da ciência as reuniões regionais e as regiões norte nordeste sul sudeste centro-oeste e o capítulo doze nós fizemos os ex-presidentes do Brasil da época da nova república de oitenta e cinco para cá é claro os presidentes vivos e aí eu vou mostrar aqui para vocês maioria foram inscritos exceto o Fernando Henrique que foi uma entrevista que a gente oferecia essa oportunidade então José Sarney ele foi presidente do Brasil de oitenta e cinco a noventa e o título dele vocês podem ver é com o sentimento que mescla satisfação e preocupação que me junta às celebrações dos setenta anos da sociedade brasileira para o progresso da ciência e aí eu dei um toque e vocês vão ler o livro Fernando Collor de Melo de noventa março de noventa dezembro de noventa e dois e a SBPC lutou pelo impeachment dele no entanto olha no título dele a SBPC foi considerada como por mim como presidente como a mais importante associação da sociedade civil organizada e ele escreveu um texto como Sardem Fernando Henrique Cardoso vocês vão ver que teve uma atuação muito grande dentro da SBPC mas aqui como presidente da república janeiro de noventa e cinco a dezembro de dois mil e dois a SBPC tem papel de liderança ele põe como militante da vida política acadêmica como sociólogo como também como senador da república Fernando Henrique Cardoso não só foi muito próximo da SBPC como viveu um período dentro da entidade ele fez parte até do conselho da SBPC e o dele foi uma entrevista presidente Luiz Inácio Lula da Silva vale a pena todos esses vocês tem que ler um compromisso histórico com a soberania nacional janeiro de 2003 a dezembro de 2010 aceitei com muita satisfação o convite da sociedade brasileira para o progresso da ciência para escrever este artigo e vai por aí afora nossa querida presidenta Dilma Rousseff janeiro de 2011 agosto de 2016 ciência e inovação devem ser políticas de estado e ela começa neste espaço generoso antes de fazer um balanço sobre a maneira como o governo Lula e o meu trataram a produção científica gostaria de homenagear a SBPC pelos seus 70 anos e o último presidente ainda no período o Michel Temer de 2016 a 2018 soluções para os problemas nacionais e aí ele descreve a impressão de capítulo 13 todos os presidentes e todas as presidentes da sociedade aí o futuro por vir e a iconografia que são as imagens então os presidentes porque acho que é um pouquinho de aula de história vocês vão ver que ela foi fundada por Maurício Rocha Rocha Silva mas ele não foi o primeiro presidente o primeiro presidente foi Jorge americano de 1949 a 1951 seguido por Francisco João Humberto Mafei de 51 a 53 todos esses presidentes eram os maiores cientistas do país na época em todas as áreas do conhecimento o Rainbow que era químico naturalizado brasileiro de 53 a 55 teve um papel fundamental na criação da Universidade de São Paulo nosso querido Anísio Teixeira presidente de 55 a 57 de 58 a 59 um dos maiores educadores do mundo reconhecido mundialmente e o instituto que leva o nome dele Anísio Teixeira Baeta Viana de 59 a 61 mineiro bioquímico médico de formação mas que formou as escolas de bioquímica do país foi do Baeta Viana que saíram as diferentes escolas de 59 a 61 de 61 a 63 e aí o Maurício Oscar da Rocha e Silva de 63 a 65 65 a 67 67 a 69 Maurício Maurício Rocha e Silva é o descobridor da bradicinina entre outras grandes descobertas e proposto para prêmio Nobel infelizmente prêmio Nobel você ganha quando você tem o Estado que também luta por você infelizmente nós não temos isso aqui Varviker que era agrônomo de formação mais grande grande geneticista inclusive a genética das abelhas ele fez uma revolução lá no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia o IMPA e ele foi presidente de 69 a 71 71 a 73 Oscar Sala físico físico nuclear de 75 a 77 77 a 79 nosso querido José Reis da divulgação científica médico mas que preocupado com a divulgação científica José Goldenberg José Reis era o presidente José Goldenberg o vice José Reis ficou só um mês e José Goldenberg assim assumiu todo mundo conhece José Goldenberg que está vivo até hoje 79 a 81 um dos grandes físicos brasileiros e devemos a ele o bioetanol Rodovaldo Pavan que depois foi presidente do CNPq de 81 a 83 83 a 85 85 a 87 a primeira mulher Carolina que era psicóloga de 87 a 89 a Carolina Borre inclusive a SBPC criou o prêmio de mulheres na ciência um ano é para sêniors e o outro ano é para jovens e esse ano vai ser o julgamento dos jovens cientistas mulheres na ciência do prêmio Carolina Borre o Enio Candote físico de 89 a 91 91 a 93 2003 a 2005 e 2005 a 2007 nosso grande Aziz Absaber um dos maiores geógrafos mundiais e que tem a teoria inclusive dos corredores para evolução das espécies foi nosso presidente de 93 a 95 Sérgio Henrique Ferreira o captopril que é usado até hoje para quem tem hipertensão é descoberta dele deram o Nobel para o outro mas foi a descoberta dele 95 a 97 97 a 99 e aqui minha homenagem a segunda mulher Universidade Federal do Paraná da bioquímica foi minha professora Lacy Teresinha Zancan de 99 a 2001 2001 a 2003 e aí vem o Marco Antônio Raup 2007 a 2009 2009 2011 e uma tal de Helena de 11 a 17 e hoje no segundo mandato e o Deu de Castro Moreira que é físico e aqui alguns detalhes que eu estou trazendo para vocês para vocês pegarem o gosto a carta que o Maurício Rossi Silva escreve em 19 de maio de 1948 para o Savaya pedindo que ele distribua essa carta e pegue mais pessoas que eles vão fazer uma reunião para buscar criar a sociedade brasileira para o progresso da ciência isso é maio de 1948 aí ele manda para o Savaya Savaya mandou para uma série de pessoas e aqui está o Lacaz Carlos da Silva Lacaz outro grande médico cientista dizendo recebi e agradeço a comunicação que me fez referente a Fundação de São Paulo de bom gosto darei o melhor dos meus esforços para haver concretizado essa ideia das mais felizes para o nosso meio estou de pleno acordo com a data da primeira reunião dia 8 de junho e aqui saiu nos jornais será fundada hoje em São Paulo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que é o Maurício Rossi Silva isso aqui 8 de junho de 1948 fundada onde a Associação Brasileira para o Progresso da Ciência Folha da Noite de São Paulo aqui é o Diário de São Paulo aqui para vocês verem que ela desde o começo lutou pela integridade científica pelos valores da ética isso aqui é uma carta que eles enviaram colocando os nomes pelas perseguições que estavam acontecendo no Instituto Butantan onde eles listam o nome de todos aqueles que estavam sendo perseguidos aí vem ainda 2 de outubro a SBPC promove conferências sobre o Instituto Internacional da Iléia Amazônica vocês veem que era notícia dos jornais em 49 15 de fevereiro a SBPC lutando pela biblioteca pela coleção de periódicos que vocês veem que a história infelizmente no nosso país e no mundo ela vai se repetindo e as pessoas nunca jogaram a toalha aqui alguma esse daqui do meio não sei se vocês estão vendo a minha setinha o Maurício Rocha e Silva e outros na reunião que teve que foi a primeira reunião anual que foi em Campinas do Instituto Agronômico de Campinas aqui é um grupo onde está o Savaia vocês veem ele aqui e aqui vocês veem como que era o transporte era assim que a gente ia eu não sou exatamente dessa época mas quase dessa época este que está aqui é um dos nomes mais importantes da química do Brasil que montou a química brasileira lá na USP Heinrich Hauptmann que é um almoço onde está Maurício Rocha e Silva José Leite Lopes Romulo Pieroni José Moura Gonçalves Gastão Rosenfeld e vai por aí afora eu estou dando mostrando para vocês isso era a nata da nata da ciência brasileira esta aqui a gente tem que prestar a maior homenagem Maria Julieta Ormastrone ela se dedicou 50 anos da vida dela sempre presente na SBPC sempre tentando trazer a criança e o jovem para a ciência porque ela dizia a criança e o jovem tem o olhar puro aquele olhar que ainda pode devagar e ela lutou por isso que José Reis quando cria a revista que está até hoje a nossa revista ciência e cultura aqui o Albrecht mostrando a importância o Seib e a sua esposa durante a reunião Carlos Chagas Filho que também outro que não ganhou o prêmio Nobel porque não foi bem defendido na verdade foi até desculpa o termo sacaneado que deveria ter ganho Inhany Inhany Sacks que está vivo até hoje defensor do meio ambiente defensor da biodiversidade Celso Furtado e o Quer isso é a reunião de 74 em Pernambuco aqui a medalha da SBPC do Jubileu de Prata quando em 73 ela fez 25 anos e aqui eu trouxe todos os recortes de jornal mais simples foi a reunião de 77 SBPC cancela seu encontro e responsabiliza o governo por quê? Porque o governo proibiu não deixou a gente realizar a reunião na Universidade Federal do Ceará Cientistas condenam as restrições oficiais à reunião da SBPC Temor de protestos à causa do veto à SBPC Aí o Sala era o nosso presidente da física disse nós vamos fazer na USP está aqui mas a USP também isso foi durante a ditadura gente a USP também o governador era indicado não era eleições também proibiu e aí a minha reverência a Dom Paulo Evaristo Arns que ofereceu a PUC e a PUC é campus a PUC de São Paulo pertence ao Vaticano então o Estado brasileiro não pode invadir e Dom Paulo se colocou na frente e não deixou o exército invadir e aqui como é que a gente ia poder trazer gente do Brasil todo então aqui a portuguesa cedeu espaço para nós infelizmente o time eu acho que acabou sumindo mais recentemente e eram shows feitos por artistas gratuitamente para a gente arrecadar fundos para poder fazer a reunião o cartaz Galileu Galilei é por se move e não adianta ela se movimenta está aqui não adianta querer calar a ciência ninguém vai calar a ciência a ciência é maior do que as pessoas o dado científico está lá e aqui leilão mais apoio de artistas e aqui a abertura então esse foi o cartaz da reunião na PUC e aqui é a mesa isso aqui foi meu professor da escola paulista de medicina da direita aqui está faltando é o José Ribeiro do Vale aqui nós temos o André Franco Montoro aqui nós temos Dom Paulo Evaristo Arnes e vai por aí afora e aqui é o Sala nosso presidente e aqui é para mostrar para vocês o teatro do Tuca eu acho que uma mosca isso viria para baixo porque não cabia mais tá certo esse e foi por aí afora e a partir daí o engajamento político ficou cada vez mais forte então aqui o Francisco Velfort que todo mundo conheceu da política Fernando Henrique Cardoso e vai por aí afora isso aqui é na reunião da SBPC em São Paulo na USP em 78 aqui também na reunião da USP em 78 vocês veem que tudo lotado pinhado de gente aqui essa foto é fantástica Darcy Ribeiro então não cabia por cadeiras porque era muita gente então foi sentado no chão mesmo aqui o Goldenberg indo dialogar com o Figueiredo em prol da ciência porque independente se era o governo que a gente gostava ou não era um governo e precisava de interlocução os cartazes vocês veem que passear é coisa comum aqui ó pelo ensino da história e cultura negra 181 na Bahia parece que as coisas não mudaram mudaram mas ainda é pouco perto do que a gente precisa era tanta gente nessa reunião da Bahia que aqui tá o nosso querido Rogério Cerqueira Leite físico que criou a Luz Cíncroton um laboratório nacional o CNP e aqui o Arraes e era num circo mesmo porque não cabia tantas pessoas pra vocês verem a história dessa sociedade é a história da ciência brasileira aqui é na reunião em Minas vocês veem que sempre tudo muito lotado aqui deixa eu ver não me lembro ah Isaías aqui o Isaías já mais amadurecido tá certo em 85 conversando com Simão Matias aqui nós temos Oscar Sala e quem não ouviu Ronda de noite Ronda Cidade ali procurar sem lhe encontrar Paulo Vanzolini o grande junto com Aziz Abissaber que fizeram os corredores da evolução dos répteis também SBPC ah vocês acham que tinha não tinha como sentar não tem importância senta no chão bala horizonte olha olha o Aziz aqui conversando com os estudantes e aqui na Federal do Paraná eu fui atrás da foto tá aqui uma assembleia todo mundo aqui era assembleia da sociedade eu não consegui identificar que prédio que é e nós estávamos aqui sentados isso foi a reunião em Curitiba em 86 e aqui é a abertura da reunião aqui em Curitiba que foi feito lá no teatro vocês veem lotado essa é a sociedade queridos e aqui a Carolina Nabore com um monte de estudantes Pavã José Albertino Rodrigues e o Gilberto Velho Gilberto Velho antropólogo José Albertino Rodrigues não me lembro agora exatamente a área e o Pavã os puffs cromossômicos aqui o Enio Candote onde é que ele está ele vai aqui o Enio numa reunião com Ulisses Guimarães para entregar as propostas na Assembleia Nacional Constituinte dos da SBPC então estão aqui Carolina Bore o Enio Candote o Flores aqui é o Pavã e acho que aqui que está o Florestan aqui eu falei para vocês da Amélia Hambúrger aqui é a Amélia Hambúrger e o esposo dela infelizmente também falecida há um ano professor Ernst Hambúrger os dois físicos e ela muito dedicada eu devo a ela o incentivo para ter criado o Centro de Memória e ela que começou pegar os documentos e tentar resgatá-los aqui é Maria Helena Chaui Sérgio Paulo Ruanê da Lei Ruanê gente está aqui ó e o Gilberto Velho essa é a SBPC e a reunião de 91 no Rio aqui o Enio recebendo Ulisses Guimarães na 44ª reunião que foi em São Paulo aqui o Aziz Absaber recebendo José Sarney na reunião em São Luís do Maranhão 47ª aqui é o governador de São Paulo Cova junto com o Sérgio Ferreira presidente e aqui a diretoria da nossa querida Glacir aqui ó vocês veem a querida Glacir Sérgio Ferreira que foi da diretoria Jacob Pales e Aldo Malavase e vários outros aqui o Marco Antônio Raup a diretoria da Glacir para o Bienio 95 97 aqui é o bolo dos 50 anos Sérgio Henrique Ferreira aqui de novo nós na PUC do Rio Grande do Sul numa reunião do grande geneticista que faleceu se não me engano foi final do ano passado do ano retrasado ou começo do ano passado o Salsano aqui de novo a Glacir recebendo a medalha do mérito científico das mãos do presidente da república à época Fernando Henrique Cardoso aqui a SBPC jovem foi Mirim aqui foi quando o Lula visitou o prédio da SBPC lá em São Paulo e quando a SBPC fez 60 anos aqui é o Raup presidente da SBPC na época e aqui Jacob Ali Júnior presidente da Academia Brasileira de Ciências e aqui o querido presidente Lula sessões de cartazes o Goldenberg já mais velho aqui voltei ele aqui já em Manaus não cabia tivemos que ir para fora para fazer a abertura porque o teatro não comportou o número de pessoas aqui é uma das conferências de ver a SBPC recebeu muito prêmio Nobel e aqui são é o Dan Shetman que é ganhou o prêmio Nobel em 2011 e com os quase cristais era o prêmio dele e aqui o pessoal assistindo a palestra tinha tradução simultânea aqui sou eu sentada no chão com alguns dos estudantes aqui eu tenho que prestar homenagem Luiz Eldenbrando Pereira da Silva que foi um dos perseguidos caçado várias vezes inclusive ele foi o único que conseguiu ser caçado algumas vezes inclusive que iam tirar a cidadania brasileira e ele foi diretor do Pasteur na França entre várias outras coisas nunca deixou de estar numa SBPC e essa foi a última que ele foi foi Rio Branco no Acre em 2014 quando a gente teve uma sessão ditadura nunca mais e ele foi lá e falou mas não de forma amarga ele fez um olhar do atual sobre o passado foi muito interessante infelizmente ele veio a falecer isso foi em julho ele faleceu em setembro de 2014 aqui o nosso ex-ministro Sérgio Rezende que é presidente de honra da SBPC Otávio Velho antropólogo irmão do Gilberto Velho também presidente de honra da SBPC e o nosso ícone Sérgio Mascarenhas físico presidente de honra da SBPC e que aos 90 eu acho que ele está com 91 ou 92 anos não para continua trabalhando e ele que fez uma maneira de medir a pressão intracraniana porque ele precisou e furaram o crânio dele ele disse eu vou desenvolver uma técnica que está patenteada e já está sendo usada no mundo inteiro aqui a ESPOTEC aqui a criançada brincando de ciência fazendo experimentos a SBPC cultural aqui quando a gente lançou o hambúrguer estava vivo o centro de memória Amélia e Amélia hambúrguer aqui foi quando nós fizemos a emenda constituição e aqui está o presidente do senado é uma sessão conjunta e eu não sabia que não é o presidente da câmara o vice que vai aqui a defensora da educação que foi ex-reitora da federal Margarida Salomão deputada por Minas Gerais e aqui uma tal de Helena e na época era o ministro da ciência e tecnologia que era o Aldo Rebello e o presidente do CNPq o professor Irlande Chaimovic aqui foi com a presidenta Dilma quando a gente fez a lei 13.243 do Marco Leão primeiro foi a constituição então estamos aí e aqui quando a gente teve várias reuniões é interessante vocês podem olhar que a presença feminina é escassa né precisamos invadir Brasília e aqui conhecimento sem cortes aqui a reunião de 2018 na presidência do Iudeu lá em Maceió e aqui são os autores o Bruno que trabalha na SBPC que coordena trabalha lá no Centro de Memória Carlos Chioravante que é jornalista e coordena na revista FAPESP Fábio de Castro jornalista Fabíola de Oliveira também jornalista Fernando Tadeu Moraes Flamínio Araripe Germana Barata Graças Caldas Isabel Santos Kátia Brasil Maurício Tufani Macir Lott Nádia Ponte Sabine Riguete Samuel Antenor Vanessa Fagundes Yuri Vasconcelo e o Zé Roberto que além de coordenar também escreveu alguns capítulos e aqui é onde vocês podem entrar é difícil guardar tudo isso então é fácil entra sbpcnet.org.br publicações e vocês podem fazer o download do 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 livro e eu acho que eu falei demais peço desculpas Obrigada professora Helena ótima excelente palestra relato histórico com detalhes inspiradores mesmo da atuação da SBPC e eu acho da construção de valores científicos importantíssimos A gente tem agora algumas perguntas eu agradeço até a professora André e a Marina que estão no chat lá do YouTube estão selecionando algumas perguntas para a gente né então inicialmente tenho aqui a pergunta do professor Marcelo Meira do Departamento de Fisiologia da UFR que ele coloca professora Helena como você vê o engajamento político da nossa comunidade científica atualmente e nessa mesma linha a gente tem a pergunta do professor Marco Rande também da UFR que coloca professora Helena como você avalia a participação dos jovens pesquisadores na sustentação das políticas de luta da SBPC eles participam dessas lutas compreendem a importância como que você vê essa questão olha eu quero primeiro agradecer as duas questões eu vou responder mais ou menos junto né porque um é o global o outro é o jovem eu quero agradecer ao Marcelo né e ao Mar por terem aguentado assistir durante todo esse tempo e a oportunidade por terem mandado essa questão que eu acho muito relevante eu diria que o engajamento político hoje na política no bom sentido né porque se você olhar todos nós quando estamos engajados na defesa da política de uma política científica não é para benefício próprio ninguém está pedindo aumento de salário ninguém está pedindo diminuição do número de horas de salário nós estamos pedindo melhores condições de trabalho como é que a gente pode ter mais bolsas para ter mais jovens trabalhando então são demandas muito justas e não corporativas então isso já é um diferencial e é interessante como quando você vai falar com os deputados com os senadores com governadores a maioria hoje reconhece isso e hoje a gente está conseguindo um diálogo maior com as autoridades públicas no entanto o engajamento eu diria que está aqui ainda agora a gente está na pandemia é claro eu acho que até a participação via live está sendo muito maior mas a gente poderia estar tendo um engajamento maior que não quer dizer engajamento para fora pode ter um engajamento dentro de lutar pelas melhores condições de otimizar espaços de difundir que não precisa cada um ter o seu laboratório porque não é seu aquilo não é herança você não vai deixar eu já falei eu a única coisa no laboratório que eu coordeno que é meu que eu paguei com meu dinheirinho são todos os livros o computador e a cadeira que eu sento o restante que está ali é tudo de projeto de pesquisa pago pelo pela sociedade brasileira então e hoje mais do que nunca você tem que colaborar porque os trabalhos principalmente na área experimental na área teórica ainda é possível o indivíduo em especial os físicos teóricos ainda conseguem publicar entrevistas de alto impacto um indivíduo só autor a nossa área e todo mundo aqui está que fez a pergunta é mais da área da saúde biológica e saúde as respostas vão precisar de diferentes enfoques então o compartilhar é fundamental porque você imagina se cada um vai ter uma centrífuga não tem condição compartilha cada um tem que ter o seu canto para trabalhar para pensar mas laboratórios como são nas grandes universidades fora inclusive sem paredes que é muito melhor porque você otimiza espaço infelizmente nossos prédios são muito antigos e é tudo tudo muito caixãozinho caixote 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 mas a participação eu acho que ainda está aqui nacionalmente e tenta chamar vamos vamos fazer e sempre são os mesmos que aparecem então alguém sempre deixa para o outro fazer ah não eu não tenho tempo não estou dizendo que você tem que militar 24 horas por dia mas uma vez por mês ou pelo menos a cada seis meses você tem um engajamento esse engajamento pode ser ir numa escola pública e dialogar com o diretor e dizer olha eu gostaria de fazer umas atividades com os estudantes aqui ou fazer alguma palestra ver o que que os professores gostariam de ter de palestra para atualizar isso é engajamento político gente a gente acha que o engajamento político é só quando vai isso aí é fundamental não dá mais nós que somos eu digo eu sou privilegiada estudei em escola pública trabalho numa escola pública numa universidade pública onde a maioria do povo brasileiro não consegue ler e escrever então ou a universidade pública a privada também mas a pública principalmente se engaja na luta pela educação científica ou ela vai desaparecer então os jovens de novo tem aqueles jovens que estão sempre participando e tem outros e você não pode por um revólver e dizer agora ou você participa ou adeus porque também vai participar de má vontade não adianta então mas eu acho que depende da gente eu acho que o mais velho dá o exemplo eu acho que isso isso eu tenho visto a gente eu digo eu sou privilegiada porque de verdade Sheila eu meus estudantes eu tive sorte eu compartilhei bancada com gente espetacular e que quando eu dizia vamos fazer isso vinham todos e de volta lembra quando nós montamos que eu falei não vamos chamar de curso de vamos chamar de curso de atualização para os professores porque é de atualização e vamos tem mais de 20 anos né Edivaldo e a gente conseguiu inclusive por isso junto da Secretaria de Estado do São Paulo e os professores vêm no fim de semana e quem dá as aulas são docentes e os pós-graduantes e é assim e depois a gente faz atividades então engajamento político não quer dizer só com o governador com o vereador com o deputado engajamento político com a sociedade e a gente e a universidade pública brasileira tem se envolvido muito muito por isso que eu fico revoltado quando vem torpedos em cima dessa universidade pública é a universidade pública se não fosse a universidade pública durante essa pandemia eu não sei o que teria acontecido se não fosse o SUS então podemos ser melhores mas é claro eu só vou quando eu ficar dizendo que se eu ouvir dizer a Helena está satisfeita pode procurar que ela morreu porque eu não vou estar satisfeita eu só vou dizer estou agora atingindo o que eu queria quando o Brasil está com maior impacto o Brasil tem a melhor qualidade o Brasil formou um número de doutores em todas as áreas do conhecimento e de engenheiros e de físicos etc que a sociedade precisa então eu agradeço muito a pergunta do Marco e do Marcelo e diria eu espero Marco e Marcelo ou Marcelo e Marco Marcelo foi o primeiro que os jovens que estão nos ouvindo se motivem a dar dois dias no ano para a sociedade que está contribuindo para ele ser formado numa escola em atividades de divulgação científica a gente tem a gente tem a segunda pergunta você quer colocar Graciela sim parabéns Helena novamente para Brilhante e uma das coisas que observei me desculpe que vou fazer uma introdução como havia participação da juventude em qualquer lugar e isso se perdeu nós temos que recuperar novamente essa situação acho que nós ficamos muito a culpa do outro e a gente não se une para lutar e acho que esta pandemia está mostrando isso a pergunta aqui é da professora Silvia Rodrigues que ela pergunta como você vê o futuro da pesquisa no Brasil atualmente com a população cada dia mais acreditando em fake news é tudo obrigada Graciela concordo com você aquelas imagens da juventude mas também várias delas não vamos esquecer foi na época de uma ditadura muito grande que hoje dizem ensinam que não existiu mas desculpa eu discordar existiu e num engajamento num sonho de democracia isso continuou depois disso parece que tudo é favas contadas é bem-vindo não preciso mais recursos estava tendo só agora que está acabando então você apontou muito bem e eu acho que o jovem tem que ser mais participativo não que de fazer parte de associações não é nesse sentido mas dele dar um testemunho e participar como cidadão que é isso que está faltando em relação Silvia ao futuro da pesquisa no Brasil e as fake news o Brasil está vivendo aquilo que eu falei no começo nós conseguimos eu não sei porque que a gente não importou as coisas todo mundo adora copiar americano né eu nunca vi modelo de tudo pra mim não é modelo de nada olha eu tive oportunidade de emprego lá ganhando muito nunca quis toda vez que eu fui pra lá fui paga por eles mas a gente poderia ter copiado o modelo que está lá está se matando democrata e republicana essa eleição está no entanto o congresso nacional preocupado com a perda da superioridade da ciência americana que está caindo chinesa ultrapassou em número de engenheiros formados número de doutores número de trabalhos e está atingindo um bom impacto o que que os Estados Unidos fez eles fizeram comissões que pegam os dois partidos e também porque a gente tem uma tendência que não tem outros partidos tem tem aqueles menores mas são poucos fizeram comissões que deram para esse congresso o retorno dizendo ou faz isso ou vai perder a primazia então a última eu vou contar só a última que eu eu estou a par foi maio deste ano e esse que pegou os dois partidos e os minoritários levou e já provaram que só no National Science Foundation que é NSF eles estão pondo 100 bilhões de dólares em cinco anos numa única que é pesquisa básica aqui no Brasil o pessoal acha primeiro vem vem falar um palavrão vem uma pessoa um iluminado que diz que quem financia a ciência nos Estados Unidos é o setor privado essa pessoa não sabe nem usar o Google e mais sério é o que acredita porque pode pode pelo menos usa o doutor Google tá lá entra na na irmã da SBPC que é American Association for the Advancement of Science AAA AAS vocês vão ver quem é que financia federal é dinheiro federal e lá a universidade na sua grande maioria é paga tanto que os estudantes tem uma dívida que se o governo resolver cobrar de todo mundo essa dívida os Estados Unidos vai à falência porque a dívida de empréstimo é muito grande então por que não copiamos o dinheiro aumentar os recursos porque a gente vai e pega Brasil nunca teve problema de não tomar vacina Brasil sempre Brasil é modelo Brasil mostrou para o mundo num país continental com diferenças de temperatura e umidade que vão da Amazônia vão pegar nos meses de inverno ao Rio Grande do Sul onde chega ou Santa Catarina onde chega a ser negativo Brasil distribui a vacina e vacina a todos aí a moda americana e gente o que é pior é veio por classe média e depois por dogmas religiões eu não tenho nada contra cada um tem que ter a sua religião mas deixar de vacinar voltar poliomielite voltar sarampo eu quero saber ainda bem que o pai dessa criança que ficou doido o avô e a avó tinha um cérebro porque ele não teve poliomielite nem teve sarampo então nós estamos retrocedendo será que o nosso ministro da ciência e tecnologia mentiu que foi para o espaço ele mentiu que a terra é arredondada gente então não se copia as coisas decentes vocês lembram que o próprio primeiro-ministro britânico que antes falava mal do imigrante falava mal da ciência saiu depois da crise quase se foi do covid dizendo da importância da que ele foi muito bem tratado por um imigrante da acho que da Austrália ou Nova Zelândia e um de Portugal e o valor da ciência dizendo e aumentou o investimento que a Inglaterra tinha diminuído o investimento então aqui no Brasil infelizmente essas coisas ainda não estão acontecendo e estão Silvia você tem razão aumentando os fake news né então a vacina da autismo mentira está provado mas as pessoas preferem dizer ou não vou tomar então vamos fazer o seguinte todo mundo a partir de agora também não vai mais tomar insulina diabético não vai mais tomar remédio para hipertensão gente então é um é surreal o avanço da ciência aconteceu agora essas pessoas que dizem que a ciência não presta usam tudo da ciência é verdade estão usando celular foi ET que fez ou é a física quântica que está ali em todo negócio tem que ter coerência não pode usar celular e andar pelado e ir buscar seu alimento pescando no rio tem que ter coerência mas não tem as pessoas não tem mais a coerência isso é interessante porque a ciência não presta para aquilo que eu quero mas ela é ótima para me dar algumas coisas então eu aceito argumentos mas tem que provar que a ciência está errada eu não aceito só falta a gente voltar a doença que foi erradicada do mundo que foi a varíola daqui a pouco ela volta né e aqui eu acho que cada um tem direito de decidir mas quando é um menor de idade que não tem o direito de dizer eu quero e não sabe a gente não pode deixar que a criança tenha poliomielite ou que ela tenha sarampo ou que ela venha a ter uma meningite só quem já viveu essa parte da vida sabe dizer o que isso foi né na vida das crianças se você olhar estão aparando as vacinações infelizmente o Brasil e o Brasil é muito bom na parte de vacina modelo para o mundo mas copiamos o que tem de pior lá fora e trouxemos para cá como dogma que não é questionado você é questionado mas o que veio de fora né sem base científica é isso que também é importante acho que de novo Silvia vamos nós entupir de esse povo com true news chega de fake news vamos mostrar o valor da ciência o valor da ciência está aí imagina quantas pessoas a pessoa que nega a ciência esquece que a humanidade por que que a humanidade está vivendo mais tempo por que que a idade média do Brasil aumentou por que diminuiu a mortalidade infantil por que porque as crianças estão comendo uma alimentação mais sadia e por causa das vacinas que estão sendo dadas e que matavam as crianças precocemente a outra coisa os adultos a mesma coisa por que que antigamente se morria tanto de gripe e hoje se morre menos porque todo ano tem a vacinação trazendo os antígenos dos vírus que tinham circulado para impedir a gripe por que que a preferência é para o mais velho porque velhinhos como eu são que tem a maior probabilidade de terem pela propriedade a minha artéria não é igual a das meninas ela já está meio entupidinha apesar de né meu pulmão também né respirou mais tempo já não é igual já não tem a elasticidade do pulmão do jovem então você pega o mais velho já por outro lado sarampo você pega a criança porque o velho se chegou até onde chegou não é ele que vai ter a poliomielite agora então Silvia conto com você viu professora primeiro obrigado pela resposta e antes de mais nada eu queria passar a próxima pergunta eu queria parabenizar pela pela palestra mas parabenizar pelo trabalho na STPC e especialmente neste caso pela dedicação empenho para poder gerar esse livro que é o registro da história como a senhora bem colocou a ideia não é é contar a história não é reescrever a história nesse livro está contada a história a história da STPC que também é a história da ciência nacional então primeiro parabéns obrigado e eu vou passar a pergunta que é da professora Joana professora Joana que a senhora conhece nossa colega isso bem ela é orientadora para a organização bioquímica a professora Joana coloca uma pergunta tanto para a professora Helena quanto para a professora Graziella a pergunta é a seguinte qual a visão de vocês para os desafios futuros pós pandemia para a pós-graduação e também para as instituições de fomento como CNTQ e a CAPES começam começam a minha visão tem que ser otimista porque se não eu vou embora para casa e pronto não vai ser fácil não está sendo fácil e não é é pré-pandemia durante e pós está certo a pandemia só mostrou de forma mais clara a situação precária que nós estamos em relação ao financiamento da educação e da ciência brasileira ela desnudou como também desnudou e eu vou fazer um parênteses aqui as desigualdades do país então se antes se punha a peneira para tapar o sol agora nem com a peneira não dá nada não dá para tapar ficou evidente que ele tem uma desigualdade social não aceitável condições de moradia condições de água condições de esgoto etc etc a pandemia escancarou isso como também escancarou as dificuldades que vamos concentrar mais na pós-graduação na pós-graduação e na pesquisa os estudantes tiveram que parar porque não podiam vir para o laboratório aí nós tivemos um problema como é que nós vamos manter foi dado dois meses CNPG e CAPES depois vai para três e aí a CAPES disse tudo bem pode prorrogar por um ano só que esse que vai ficar por mais um ano não vai deixar entrar um novo é isso que nós não podemos esquecer é justo ter é claro e aí é que deveria ter de novo todos juntos numa luta para conseguir recursos que é o que nós estamos fazendo para poder ter esse ano a mais com entrada de novas pessoas então essa é uma realidade a CAPES prorrogou o CNPG não vai prorrogar porque não tem o recurso então como é que vai o que que vai acontecer nós vamos ter o jovem que está querendo entrar na pós que não vai ter bolsa e vai viver do que vamos olhar na nossa área não é Joana que a nossa área o indivíduo é dedicação exclusiva ele não está fazendo a pós-graduação junto com o emprego a grande grande maioria então nós temos um problema sério que nós vamos ter que enfrentar e isso vai pipocar no ano que vem todos os programas de pós e como que os programas vão se preparar missão impossível programa não gera bolsa se o programa tivesse a maquininha de rodar vamos imprimir nota de 200 agora porque a de 6 já virou trocado nota de 200 não dá então nós temos um problema sim e temos uma possibilidade e obrigada Joana por você ter dado essa dica porque tem um PL 525 se não me engano o número de 2020 que foi feito pelo senador Zalci Lucas aprovado por unanimidade teve uma abstenção só no senado que é sobre o fundo nacional do desenvolvimento científico e tecnológico FNDCT é na câmara então o que que a gente tem que fazer em cada estado pegar todos os seus deputados federais e dizer tem que votar isso urgente ainda esse ano para pôr em prática para o ano que vem para não deixar destruir a educação superior né pós-graduação e a ciência porque se votar essa lei entra em vigor ainda esse ano mas tem que correr não estamos conseguindo e está na câmara o que que essa lei diz é proibido não pode mais contingenciar o FNDCT vocês terem uma ideia para o ano que vem 10% do recurso previsto de estar no fundo é que vai ser liberado 90% vão fazer superávit fiscal então isso depende da gente e os deputados estão do nosso lado eles querem mas nós temos que pressionar no bom sentido porque aí você pode via a FNDCT conseguir alguns recursos para o CNPq o orçamento do CNPq desculpa o tema mas está uma piada para o ano que vem o orçamento do ministério são duas piadas então é um descaso com educação superior sem contar educação básica eu estou me concentrando só nisso e ciência e é uma falta de conhecimento do mundo porque o mundo inclusive aqueles que aqui só se sabe copiar em tudo que tem de ruim não estamos copiando eu falei para vocês National Science Foundation em cinco anos eu estou falando dólar 100 bilhões de dólares numa instituição seria como se fosse 100 bilhões de dólares no CNPq ou 100 bilhões de dólares na Capes ou divide 50 em cada uma aqui a Capes caiu para 4 bilhões 2 bilhões e meio o orçamento dela CNPq é 1 bilhão não paga as bolsas até depois de setembro então o orçamento ainda vai entrar em discussão e esse projeto de lei a gente tem que lutar por ele eu acho que o que nós temos que insistir e dizer mostrar os dados do mundo a China aumentou em 48% investimento em ciência básica a Coreia foi de 4,4% para 4,8% do PIB Israel para 4,95% então são opções e os Estados Unidos aumentaram a Europa está aumentando porque todos chegaram à conclusão a única maneira de sair da crise é com a economia do conhecimento investindo em educação e ciência então eu vou continuar nessa luta e eu espero que tenha mais gente disposta a continuar e o mantra que eu criei há muitos anos atrás educação e ciência não são gastos são investimentos só que há tempo pessoal você vê nem esgoto fizeram porque você não corta a faixa do esgoto e se você interrompe educação e ciência você não recupera não recupera aquela geração está perdida você pode recuperar com uma nova que vem mas não aquela aquela já foi é diferente de construção eu sempre dou esse exemplo é ruim parar a construção de um prédio de uma estrada do que seja mas você pode retomar você tira o mato e segue aquela geração que passou passou ela não volta Helena na verdade concordo plenamente e tenho assim eu também sou optimista porque se não a gente não estaria aqui tentando e nós temos que aprender a lutar a mudar nosso paradigma e tenho certeza que a universidade pública vai ser tem que ser o leitor de transformação social democrática inovadora do novo paradigma do conhecimento o que me deixa às vezes um pouco chateada é que é uma luta solitária as pessoas têm que aprender a nos unir está o meu computador o meu equipamento o meu laboratório como você falou a gente tem que aprender a abrir e a trabalhar junto e a pandemia mostrou que se com todas as áreas do conhecimento que eu preciso pessoa do design da comunicação preciso todos eles de todas as áreas do conhecimento para dar resposta à universidade isso foi mostrado olha foi assim bonito de ver física química biologia medicina comunicação toda parte de nosso setor de comunicação essa divulgação científica mostrando e se nós dentro da própria universidade falamos mais de nossa instituição fora o que você pretende para ocupar um cargo porque hoje as pessoas estão falando próprios nossos da universidade falando mais da universidade para ser setor de que qual é o projeto que tem de universidade então isso está muito forte ainda uma ferida minha alma porque a gente tem que defender a nossa instituição e nós temos obrigação tem um grupo aí de docentes pela liberdade que liberdade nós somos livres nós estamos livres nós temos que ser livres para que o conhecimento seja transferido para a sociedade e se nós não modificamos o ensino básico se nós não trabalhamos e continuamos com a pesquisa básica não vamos ter pesquisa aplicada não vamos ter inovação então eu acho que isso tudo bem vamos fazer parceria com as empresas vamos eu sou contra ao contrário mas não é esse o foco porque as empresas também estão diferentes faça investimento vamos ter que ter a união a transversalidade da ciência temos que deixar de ser muro de lamentações então quando você mostrou a juventude dos estudantes batalhando junto com a sociedade brasileira do progresso da ciência ou em outros atos hoje cada um está por si é o individualismo e esta pandemia espero que nos faça acordar a união a força todo mundo podemos nos criticar pelo que seja uma crítica construtiva uma crítica de defesa nossa todos juntos batalhando por um objetivo em comum que é melhorar o ensino assim eu tenho acompanhado bastante do fundo vendo a FINEP o CNPQ a CAPES tentando e nós temos que trabalhar cada um em seu estado interagindo com o público político com a sociedade a sociedade tem que nos conhecer somos que um antro de de esquerda não somos antro de que somos pessoas livres que estamos tentando encontrar o caminho e quantas vezes porque ser professor a gente se dedica uma vida inteira praticamente descuidamos nossa vida pessoal em luta da universidade em luta do trabalho e quantas vezes hemos passado por tantos desafios e vamos continuar passando e vamos estar unidos e vamos vencer porque hoje eu não sei o que vai acontecer não sei o que vai acontecer amanhã mas hoje eu estou firme em uma luta em conseguir nosso objetivo e que nossa voz seja ouvida e não e não de uma forma em que entre nós nós não temos uma fraternidade nós temos que começar a ser fraternos na luta da nossa universidade do ensino público do ensino que tem que ser gratuito e a gente viu ah, por que não começas a aula quanta gente não tem nem sequer computador quantas não tem internet a gente viu isso de perto então a sociedade se está movimentando e nós nos temos que movimentar junto com a sociedade para eliminar essas tech news para eliminar que a universidade é um manto de perdição então a culpa e desculpe também é nós nós temos que sair para frente enfrentar essa luta junto com um objetivo em comum desculpe que me acelerei um pouquinho não você levantou um ponto Graciela que eu acho importante todos guardarem porque essa pandemia desnudou também para o bem a mentira que se diz que a universidade pública brasileira só tem rico o número de jovens que não tem internet não tem um computador não tinham como está aí demonstrado a universidade pública brasileira está cumprindo o seu papel foi muito bem lembrado ok obrigada Helena Graciela pelas contribuições eu acho que é um exemplo a postura de vocês e acho que é um exemplo frente à defesa de ensino da ciência acho que é fantástico ouvir as contribuições a gente devido ao avançado aqui do tempo talvez a gente acho que tem mais uma talvez tempo para mais uma pergunta então eu tenho aqui a pergunta da deixa eu pegar aqui certinho da Regiane Ribeiro professora Regiane Ribeiro que ela é professora do programa de pós-graduação em comunicação e coordenadora da agência escola de comunicação da UFPR e ela pergunta aqui qual a sua opinião professora Helena sobre as políticas de divulgação científica e a relação com as políticas de comunicação da ciência pelas universidades pelas agências de fomento e pelo governo bom boa tarde Regiane obrigada pelo teu comentário é meio difícil de eu responder pelo seguinte eu conheço setores não profundamente todas as políticas de divulgação científica e de popularização da ciência que eu posso te dizer agora recente o que que mudou antigamente você tinha dentro do ministério de ciência tecnologia e as siglas que tiveram que já pude e tirou letra sopa de letrinhas tinha uma secretaria que cuidava uma secretaria grande que tinha divisões aonde a divulgação científica era tratada então tinha isso específico e eu acho que começou não posso jurar mas eu acho que é do governo do Lula depois na Dilma conheci vários inclusive o Ildeu que é o presidente da SBPC foi o diretor desse setor durante muitos anos e que criou a semana nacional de ciência e tecnologia e tem dez anos ou talvez onze agora foi se espalhando se tinha uma semana bom as coisas foram mudando e agora essa secretaria está em outra com a entrada do ministro Marcos Pontes foi feita uma reestruturação de secretarias e essa parte da divulgação da diálogo com a sociedade e educação científica está na secretaria que também mudou de nome eu não vou saber de cor mas cujo secretário é o professor Marcelo Moraes então eu vou olhar o recente então o que que foi feito fizeram uma parceria com o MEC e foi feito financiamentos dentro de projetos que já existiam nas universidades para a divulgação científica então está nessa secretaria o que que houve com os outros recursos CNPq mal está acabando podendo pagar as coisas que já eram então diminuiu o financiamento ali o a CAPES ela entra mas também mais para os eventos e aqui o MEC é que deu esse dinheiro para uma parceria com o ministério esse ano qual foi a novidade esse ano em vez de semana nacional de ciência e tecnologia nós estamos tendo o mês de outubro o mês da ciência tecnologia e inovações a partir de agora teremos um mês dedicado a isso é bom claro que é quanto mais os recursos e os diálogos ainda são muito pequenos eu diria que e a gente precisa profissionalizar Regiane eu vejo dessa forma eu sou uma amadora eu faço não sou divulgadora científica eu gosto de fazer atividades de ciência com os professores mas eu não sei fazer divulgação eu trabalho mostrando coisas eu eu vejo que é muito importante ter pessoas formadas e qualificadas para essa área e que entendem o que estão falando que é diferente como também o jornalismo científico se você olhar ele praticamente acabou nos nossos jornais eu escrevi para a Folha já tive reuniões falei para eles eu me lembro da época da Folha com duas páginas depois passou para uma página depois essa página era dividida com equilíbrio e aí acabou a página então tá certo mudou a maneira nós temos que ter esse profissional e um profissional como você eu vi que você é de um programa dessa área é o profissional porque o jovem eu mais velho eu até tenho Facebook mas eu tenho uma preguiça de ficar postando não posto quando aparece alguma coisa às vezes é minha filha que pôs para mim você não escreve nada então não é mas é a mídia que o jovem fala hoje nem é mais o Facebook é o Instagram que para mim é um Facebook modificado desculpa mas então eu vejo que seria importante agora é minha opinião não adianta só dizer o erro do governo vamos ver o nosso eu acho que nós poderíamos nos programas de pós-graduação ter três quatro colóquios de mostrar com profissionais como você como é que nós que estamos na bancada podemos fazer como é que o que que é o Twitter porque tudo bem é intuitivo não é intuitivo tem tweet que pega e tweet que não pega tem Instagram que pega tanto que tem gente ganhando dinheiro com essas mídias sociais quando eu vejo artistas que antes estavam na televisão e que agora é tudo em mídia social e estão ganhando bem porque tem quem está pagando na nossa área não vai ter quem está pagando a gente já não consegue o financiamento imagina se alguma se alguma das grandes indústrias de quem a gente compra reagir vai dizer vamos pagar agora o Instagram da doutora Helena do doutor Edivaldo doutora Graciela da doutora Sheila nós vamos investir nisso não tem isso mas nós podemos com você ter qual é o approach melhor para fazer dizer que é intuitivo pode ser intuitivo para o garoto de 18 20 22 para uma de 70 como ela não é mais intuitivo para mim é intuitivo bate boca olha olho no olho então eu acho que isso nós podemos fazer e não vai pedir muito recurso mas oferecer para o nosso jovem como é que ele vai se comunicar porque a gente faz ele treinar da aula a gente treina como é que ele escreve um artigo científico a gente treina como é que ele faz uma apresentação mas nós nunca pensamos e graças a tua pergunta que eu estou pensando nisso até vou falar para a coordenadora do nosso programa ver quem poderia e oferecer isso como a gente oferece as aulas de ética de integridade científica como funciona os comitês de ética é como é que eu dialogo com a sociedade porque cada vez mais isso vai ser necessário você não vai fazer isso todo dia mas aprender eu quero te agradecer eu sei que eu não te respondi mas você me deu uma boa ideia desculpa de verdade eu acho que é uma boa ideia eu queria fazer uma interação a a Regina é diretora justamente do setor de comunicação de arte e de jornalismo da universidade e a gente fez uma parceria até nós temos um bolsista do CNPq na área de divulgação científica que o Rodrigo Reis que está junto faz parte do programa da bioquímica que o Edivaldo sobe capturar com muita inteligência porque ele vê qualquer coisa que anda solta que vantagem ele pega e deu bem isso eu acho que ele aprendeu e esse lado de história agora eu sei que aprendeu de você também porque ele gosta de fazer todo o histórico e a participação dos setores assim com a juventude da Regiane de Stefani de todas diretoras novas jovens com outra visão deram um e todos os profissionais se uniram justamente por exemplo quando a gente fez isso do assunto das máscaras agência escola foi assim a divulgação mostrando que a universidade faz mostrando para a sociedade que a sociedade precisa saber o que a gente faz e outra até o Marco também faz parte inserir o ensino básico inserir as escolas públicas para trabalhar mostrando através de museus através e o Brasil o Brasil gosta muito de um lugar lá fora a visitar museus de ciência e tecnologia e nós não temos ou não cuidamos do que a gente tem e esse papel da gente da escola foi fundamental para essa divulgação até assim que trabalhou muito em parceria com a universidade nossa fundação a FUNPAR e a agência escola que trouxe quase 10 milhões de recursos para esse momento de pandemia onde a sociedade o terceiro setor as multas estes procuradores que antes toleavam só para criticar hoje estão vendo essa possibilidade então acho que essa divulgação científica é fundamental e ele tem uma formação também no Rodrigo e a agência escola foi uma das tarechinhas importantes tanto na divulgação científica escrita que tem um grupo internacional que dá cursos de como escrever e essa agência escola como divulgar a ciência de lo que a gente faz para a gente parabéns bom Helena eu agradeço muito mais uma vez a sua presença é uma honra ter participado mesmo desse momento de discussão de valorização da ciência e eu acho que foi um evento realmente que serve de inspiração mesmo para todos que estão acompanhando para os nossos alunos muito obrigado mesmo e para finalizar eu quero só passar a palavra então para o Edivaldo depois para a Graciela enfim para as contribuições dele obrigado obrigado tenta ser breve mas minhas palavras são para agradecer e até eu queria só comentar dois pontos que a professora Leila levantou primeiro em relação aos investimentos internacionais que tem aumentado se o Brasil vem copiando copiando talvez antes seria sim o exemplo a ser copiado é uma pena que a gente não tenha essa expectativa mas isso sim ser um exemplo a ser copiado em relação a última fala do colóquio eu achei perfeita essa sugestão a gente não sabe traduzir o que a gente trabalha para a sociedade a gente conversa muito bem com nossos pares com pesquisadores internacionais mas para a sociedade a gente não tem essa conversa clara então essa troca de experiência com o pessoal de comunicação é essencial para que a gente possa dialogar e essa sugestão de três ou quatro colóquios nos programas de organização por semana seria uma coisa muito bacana queria só mencionar aqui no chat ou recebendo no WhatsApp a gente deu várias contribuições a gente não conseguiu colocar todas só queria agradecer agradecer a professora a professora Silvia Marco Hunt Marcelo Meira Joana Leia a professora Regiane e a gente não conseguiu colocar a pergunta da professora Luísa Grenz e do professor Valdemiro Grenz mas enfim dado o tempo não deu tempo de colocar tudo queria também registrar o agradecimento da professora Graziella aqui representando a reitoria a professora Graziella assim como o professor Ricardo eu tenho um carinho muito grande por você o professor Ricardo não pôde estar presente embora a gente tinha confirmado há duas semanas atrás surgiu um compromisso no Tribunal de Justiça ele teve que comparecer e lamentou bastante então Helena muito obrigado você é sempre sempre muito bem-vinda e sempre sempre as suas palavras são como a professora Chira disse inspiradora obrigado e espero revê-la em breve pessoalmente quando tudo se passar Bom Helena só me resta de agradecer é sempre uma delícia estar com você você como disse a Sheila e falei no início você inspira a todo mundo conte conosco aqui para que a gente faça políticas públicas que o país está precisando nós temos que definir não só de divulgação científica mas de outras áreas porque estamos em um barco sem rumo achando que a universidade tem que estar inserida na sociedade mas como? só ganhar dinheiro? é isso? então esse conceito errado e isso nos cabe a nós você como uma mulher que sempre anda inspirando conte com todas as meninas aqui com todas as mulheres e para nós e espero pronto estar dando um abraço lutando lá no Senado na Câmara do Estado para que as coisas voltem a funcionar o marco legal tanto que a gente lutou e ainda nós estamos parece que a gente retrocedeu nada disso foi aplicado e isso me deixa muito triste quando eu vejo o CNPq cheio porque os órgãos de controle que não que tem que ser assim e em vez de trabalhar vamos trabalhar e transversar não pode vamos fazer então acho que isso e uma das coisas que me deixa assim como coordena um grande laboratório de nanotecnologia da plataforma CISnano eles queriam 15 pesquisadores eu como sou rebelde tenho 200 200 do estado do Paraná e o governo definiu uma política para trabalhar nessa área no estado do Paraná então a Fundação Araucário está trabalhando em nucleação de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento para que o estado e o Brasil tenha destaque claro o destaque de A de B ou de C pero não é o destaque institucional o destaque do Brasil então isso e bom e queria agradecer tanto ao nosso diretor querido a todos o presidente a Sheila a André a Marina que estão trabalhando lá recebendo todas as informações e queria assim terminar com uma poesia da Cupica que em sua juventude nos ensina a exaltar diariamente as qualidades de outras mulheres e que nós precisamos também até os homens também precisam entrar nisso e de agora em diante ela disse assim de agora em diante vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível não porque eu não te ache bonito mas porque você é muito mais que isso então muito obrigado parabéns a todas meninas e a todo mundo e aos meninos também porque homens e mulheres tem que andar juntos para poder crescer senão a gente falta sempre uma peça para isso muito obrigada a todos vocês gratidão eu quero mais uma vez dizer que eu me sinto privilegiada eu fui recebida por três coordenadoras por um diretor uma vice-reitora na casa amiga de braços abertos muito obrigada por terem me convidado eu é que estou muito feliz de ter estado aqui beijo a todos obrigada obrigada eu quero agradecer só também ao apoio do grupo da UFRTV e da SUCOM que possibilitou toda essa transmissão ao vivo enfim muito obrigada obrigada gente tchau tchau obrigada obrigada gente deu certo obrigada 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 obrigada